E olha aí, Rio Preto, um projeto de incentivo ao vôlei tem se tornado referência para quem busca horários alternativos para se desenvolver do esporte. Atualmente, cerca de 200 jovens se encontram todas as noites para treinar e também para se preparar para a vida fora das quadras. Nas quadras, os alunos se aprimoram entre saques e outros fundamentos do vôlei. O projeto gratuito realizado em Rio Preto, que oferece a prática como forma de incentivo aos jovens de 10 a 19 anos, foi idealizado por Guilherme, um apaixonado pelo esporte. Em 2016, eu senti a vontade de oferecer um projeto para a comunidade, gratuitamente. Então, eu procurei a escola particular e ofereci aulas de vôleibol gratuito, tentando transformar centenas de vidas de crianças e jovens. O que antes era só uma pequena ideia, se transformou em algo grande, a ponto de a iniciativa se tornar uma referência no interior. Nós precisamos ainda mais de parceiros, porque o número de inscritos são muito grandes, a procura tem sido muito grande. Então, há o nosso futuro interesse de abrir mais um polo, para a gente poder abrir mais inscrições e favorecer ainda mais crianças. Um projeto que começou com 20 pessoas, hoje conta com a participação de 200 alunos. Os treinos noturnos são realizados durante toda a semana, para que as equipes participem dos campeonatos regionais e estaduais, representando o município. Além do vôlei, nós temos basquete, nós temos ginástica rítmica, ginástica artística, skate, futebol de campo, futebol de salão, meet tênis, vôlei, enfim. São enormes parcerias que realmente estão fazendo o esporte cada vez maior dentro da nossa cidade. O jovem Matheus começou os treinos na ONU. Com 1,92m de altura, com apenas 14 anos, o rapaz até já foi convidado para fazer parte de um time paulista. A experiência foi boa, tive um bom começo aqui no Guia, aí depois foi uma experiência ótima, ir lá para o time paulista, então foi uma maravilha, mudou a minha vida. Está feliz com isso? Estou muito feliz. E a mãe, como que se sente já com toda essa conquista? A mãe quase morre, né, porque tem que ficar dividida aí 24 horas por dia, cuidando a distância, né, mas para ele é uma experiência maravilhosa. O Guia foi o diferencial, assim, para nós, né, a estrutura que o Guia nos proporcionou, me deu essa oportunidade dele estar indo fazer o que ele gosta num time maior. Influenciada pela mãe, Giovana começou a praticar a atividade. Ela e a companheira saem de novo do Horizonte com o destino a Rio Preto toda semana, rumo à realização do sonho através do vôlei. É uma experiência que eu não consigo nem... Porque eu nunca tive isso, sabe? As meninas parecem que se ajudam e querem o melhor de todo mundo e querem que eu melhore sempre. E o técnico sempre se preocupa, sabe? Eu nunca tive isso na minha outra cidade e é muito bom. Tudo que a gente quer é que o filho cresça, que ele conquiste o seu sonho e eu poder apoiar e ser um sonho que um dia foi meu também e eu saber que é o caminho do bem, que é um caminho assim... O esporte é um dos melhores caminhos que tem, realmente, ela ficar longe de tudo que está errado. E ver ela se emocionar com uma coisa tão boa, para mim, é a minha realização. Mesmo para quem olha de fora, não fica difícil imaginar o quanto esse esporte contribui para o condicionamento físico e também para a vida. A criança aprende a esperar a sua vez, ela se socializa, além de vários importantes componentes físicos, porque ela está fazendo uma atividade física constante e isso eleva qualquer saúde. Muda a vida, né? Transforma as famílias. Eu acho que hoje, através do esporte, nós conseguimos trazer disciplina, organização. E isso reflete até na aprendizagem. Então, é realmente um impacto muito grande para toda a sociedade. É, e de graça, né? Realmente chama a atenção. Parabéns aí para os envolvidos nesse projeto. É sempre muito importante a gente ver a juventude aí praticando atividade física, se integrando. É sempre muito válido, como foi falado aí, né? Disciplina. Então, cabe aos pais responsáveis aí, às mães, se atentarem a isso. Mesmo que você não esteja aqui em Rio Preto, né? Está em outra cidade, busque algum projeto, alguma atividade física para o filho, para a figa. Desde muito cedo, né? Você vai ver que vai se dar bem, não só no esporte, né? A gente não está falando de formar futuros profissionais, mas pessoas preparadas para a vida aí fora. E é sempre muito, muito válido qualquer tipo de esporte. Parabéns aí, e vamos lá, vamos ver a meninada aí se desenvolver, né? Quem sabe até não surgem novos talentos, como a gente já viu aí, não é verdade? E os pais têm que incentivarem mesmo, têm que dar essa oportunidade. Na escola, em casa, convívio melhora em tudo.